Oi minha xoxa, tudo bem com vocês? E aí como é que vocês estão, hein? O que vocês estão aprontando aí nesta quarentena em casa, só comendo muito e dormindo bastante? Aqui como a gente não para senão o Brasil não vai pra frente, vim trazer um vídeo de hoje experimentando os produtivos novos de Dona Ruby Rose que não para e não brinca em serviço quando o assunto é lançamentos, né? Então se você já gosta desse tipo de vídeo testando produtos e produtos baratex acaba o nosso bolso do jeitinho que a gente gosta, já te convido a clicar em gostei se tu é novo por aqui, já se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e de me seguir lá no Instagram também, vou deixar o link aqui embaixo que eu ainda estou fazendo vários challenges por lá, depois que eu peguei a modinha desse trem não quis mais parar, então sem mais conversa viada, meu povo, bora pro vídeo Gente, estou com uma sacola cheia aqui de produtos Ruby Rose, minha pele já está limpa, já fiz minha sobrancelha com aquele velho quartetinho de Ruby Rose que já é bem antiguinho, tá? Não fiz recorte nenhum, só fiz aqui o preenchimento das farinhas e vamos começar com estas vapes, né? Tem alguns produtos que eu já usei e comprei novamente, por quê? porque eu gostei demais, então vamos lá, vou começar primeiramente com a água termal essa aqui é de pragança de coco, hidrata, protege, suaviza, eu já tinha usado essa comprei a neutra, mas eu gostei mais de coco, então comprei novamente a de coco por causa do cheirinho e porque eu amo coco, né? aí gente, esse cheiro aqui fica maravilhoso, é maravilhoso, peguei meu flex e comprei também o lançamento de pele que é aquela linha de argila rosa, né? Como eu já tenho bastante sabonete facial, eu comprei somente a máscara que eu já até usei mostrei lá nos stories, lá no Instagram usando e como ficou a minha pele macia, gente ficou numa maciez, numa suavidade tão gostosa a pele que tô amando demais e eu comprei a máscara e o sérum de argila rosa contém provitamina B5, serve como hidratante e já como primer quem tem problema com o cheiro vai achar um pouquinho estranho por quê? porque o produtivo de hoje tem um cheiro, uma fragancinha bem acentuada, né? eu como sou apaixonada pelo cheiro, não ligo, até gosto parece um leitinho, sabe? é que vai ser o mesmo que uso vamos espalhar aqui todo o rosto próximo produtinho vai ser a base comprei a nova base, espero ter acertado na cor desta vez porque eu nunca acerto a cor de base comprada pela internet que é esta aqui da linha Fuse a minha cor eu comprei na cor café com leite 40, né? base líquida, efeito aveludado, textura mousse textura mousse do jeito que eu amo, que não fica nem aquela pele rebocão nem seca demais e nem... como é que eu posso dizer? a textura muito grossa, né? igual a das outras que tem e também não é muito fina, é uma textura assim média, né? se for do jeito que eu imagino a textura mousse é essa emoliente, não fica aquele aspecto grosso demais, né? então ela vem... lembrando, gente, que isso aqui são primeiras impressões e tal tá tudo lacrado, eu tô tirando o lacre agora e vou usando e conforme as minhas experiências eu vou falando pra vocês eu aumento a embalagem pelo simples fato também de já ter a cor pra gente ver aqui que isso é maravilhoso, né? de a gente comprar uma base e já sabendo mais ou menos o tom da cor acho que eu acertei desse lado eu vou passar com a esponjinha desse lado eu vou passar com o pincel pra gente ver ó é não é aquela cremosa mas ela sai bem assim, acho que eu passei até um pouco demais mas vamos lá cheiro tem um cheirinho de perfume bom como eu disse, eu gosto né? mas tem gente que não gosta então vai achar um pouquinho estranho pra quem não gosta de cheiro mas não é um cheiro muito forte tá? é um cheiro que dá pra dá pra suportar vamos dizer assim olha espalha super bem hum uma manchinha aqui cobriu olha gente, amei amei demais velho chocada olha a diferença de um lado do outro fácil de espalhar amei demais cobre super bem e olha tem um viço não fica aquela coisa ressecada dá pra ver o o brilho na pele de jeito que eu gosto segunda camadinha aqui na olheira só pra gente dar uma uma você faz a segunda camada super bem não tira nada que tá embaixo gente perfeita maravilhosa vou pegar agora o pincel vou passar desse lado aqui com o pincel né gente o que vocês acharam gente achei perfeita ela seca mas não fica esturricada sabe seca de um jeito glow de um jeito glam de um jeito maravilhoso amei não sei se é só um pouquinho pegajosa acho que tá secando ainda se vocês quiserem fazer teste de transferência essas paradas tudinha tudo a gente pode voltar com ela depois né porque agora estou nas minhas primeiras impressões mas eu já amei demais tá boadíssima corretivo gente não comprei desta vez mas eu tenho uma aqui vou passar esse aqui é a alta cobertura o flau mas aquele antiguinho né na cor 0 2 nude só pra dar uma iluminadinha aqui esse aqui eu não comprei agora eu já tinha deixa eu comer ruby rose só pra dar uma a gente ameaça a base vamos agora pó pó tamanho da linha eu fiz gente eu amei essas embalagens olha essa embalagem gente que linda que perfeita que maravilhosa foto meus looks mais translúcido do matificante a cor as embalagens estão perfeitas esse aqui já tem cheiro de maisena tem a tampinha de proteção aqui que já vê até um pouquinho fora é um pouquinho fora pega espondinho tacar um pouquinho na tampa eita gente já cai bastante tem cuidado vou tacar o colo aqui embaixo esse sim vocês assistiram meu último vídeo de produtos reprovados se não assistiu vou deixar linkado aqui em cima que eu falei de um pó que eu não gostei porque ele parecia trigo gente eu tô tacando esse ventilador tá ligado ali eu tô colocando o pó que ele já tá voando de tão fininho que ele é meu amor se ele estoura no flash não sei mas já gostei da textura olha a textura disso aqui já sumiu é como se eu tivesse passando a mão o que? não tem gente é disso que eu falo textura fina textura leve textura maravilhosa esse vai ser o meu segundo pó da vida se não vamos ver para os olhos o contorno eu faço depois porque eu não comprei nada de contorno o contorno que eu tenho é antigo vamos fazer logo o contorno aqui na coleta que eu já tenho antiga que é essa da check play que a gente não fica muito marcada né então vou usar esses dois tons estou fascinada nessa paleta de sombras aqui dos olhos eu não sei gente olha essa paleta que linda só a cor dela eu já fiquei apaixonada olha isso aqui gente eu vou fazer um as dedadinhas e vou colocar todas as cores lá mostrando no meu braço no instagram tá se tu não me segue tu já vai lá pra tu ver as cores tá aqui no braço não fica do mesmo jeito que fica na pálpebra né mas pra você ter uma noção gente deixa eu pegar uma aqui opaca essa aqui gente só de triscar olha este brilho só de triscar e os glitters são prensados olha os grites são os grites são prensados chocada estão o que que eu vou fazer gente os grites são são prensados e fica nos on o que que eu vou fazer gente acho que eu vou fazer um ponto de luz não sei muito bem o que que eu vou fazer não mas acho que eu vou fazer um ponto de luz é muita cor linda não sei o que que eu vou fazer mas tá vou começar por esta daqui que eu dei a dedada é começar por esta daqui que eu dei a dedada que é um young love é um magenta uma coisinha assim mas gente olha já pigmenta na hora ruby rose né ruby rose ruby rose ai ai ruby rose você sempre me impressionando demais olha isso eu só tô triscando o pincel aqui na sombra e já tá pigmentando deste tempo ai 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 engude vou pegar essa aqui mais roxinha vou escurecer aqui gente eu não sei o que vai sair daqui poremos para que fique bom hum uma em cima da outra pigmentou top uma sombra por cima da outra esfarela bastantinho ó esfarela bastantinho mas em compensação também a pigmentação é muito boa ai eu volto aqui com aquele mesmo tome e vamos esfarela vou amassar vou amassar aqui meio bonzinho para iluminar o cantinho aqui cantinho aqui em cima com esta corzinha aqui mais clara que beijo beijo bem filha opaca tá mas olha a pigmentação até na cor branca opaca que maravilha chocada estou e agora gente qual é o uso eu vou nesse dourado aqui ou nesse deixa eu ver tem um dourado dourado e tem um dourado rosado deixa eu ver um dourado rosado né como esse a gente até tá colando olha esse aqui é um dourado rosado esse aqui é um dourado dourado esse aqui é um dourado rocheado e agora olha esse dourado aqui uou 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 gente que brilho é esse velho não dá vontade de tacar isso aqui na cara toda acho tão lindo que é prometo fazer muitas maquiagens com esta paleta pra mostrar será pra vocês agora a gente vem esfumaçando aqui pertinho com o mesmo roxinho pegar esse rosinha aqui mais claro ó só pra esfumaçar aqui pra não ficar muito marcado o roxinho mas olha que lindo né aqui no cantinho interno vou fazer aqui no cantinho interno eu vou botar esse daqui que é o dourado dourado cantinho de luz querida vou fazer aqui no outro olho e já volto com vocês prontei vamos tirar aqui gente olha é muito fininho não fica aquela coisa papacado na cara passar um pouquinho de contorno saiu né gente mas gente que brilho é esse Jesus amei demais essa paleta só meu contorninho aqui que saiu amei demais amei demais amei demais de bruxo quando mené do continuou brilhada brilhar só meus olhos né brilhar em tudo ok ok agora vamos fazer a parte de baixo mesmo as cores que eu passei em cima vou fazer embaixo usando essa daqui aqui no comecinho ó no cantinho externo aí no meio eu vou passar a roxinha e aqui no comecinho o meidinho que a gente já tinha passado né meus enjus eu tô limpando aqui no braço meu braço tá tudo cagado ai senhor conta aqui embaixo gente o que vocês estão aprontando pra passar o tempo na casa de vocês ou já acabou até as inspirações assisti eu aqui ó curte meus vídeos olha meus vídeos lá no instagram sem fazer nada né não acredito em nada ajudar as amigas né tá máscara de cílios aquela trópico verdinha já usei a prima da luna tavares né já usei amei quem não amou né todo mundo amou essa máscara e comprei de novo do aplicadorzinho pitititinho do jeito que a gente gosta vamos passar aqui maravilhosa gente perfeita cobraria uma caixa dessa máscara de cílios aqui sério ó uma passada tá bom tá bom tá bom pra tí guria de batom gente não comprei batom novo mas eu já tinha um glow ah minto vou passar a bruma pra tracar tudo que tem aqui na cara eu tinha comprado já a glow e essa daqui é soft matte fixa hidrata tonifica e matifica eu já tinha usado a glow que é o vidrinho branquinho então resolvi testar a matte que é o vidrinho pretinho aqui chacoalha acho que o cheiro é o mesmo eu amo esse cheiro eu amo de paixão esse cheiro nossa é bom demais vou levantar tudo aqui pra fixar tudo aqui pra durar horrores gente tá como eu estava falando de batom não tenho mas eu já tinha aqui um glow e vou passar este aqui é na cor 065 o shine lips tá já que é tudo ruby rose ruby rose e foi isso o make de hoje gente aí considerações finais dos produtos a base gente tá maravilhosamente maravilhosa aqui na minha pele eu não tô sentindo a sensação dela é muito confortável faço aplicação faz segunda camada comporta muito aqui na minha pele vou fazer teste dela cobertura de média alta tá eu tinha uma espinha bem aqui sumiu vou fazer o teste com ela durabilidade passando indo pro trabalho vendo calor que aqui é bastante quente olha como é que minha pele oleosa totalmente oleosa frita ovo vai se comportar com ela mas aqui olhando agora eu amei ela não fica aquele seco esturricado a pele fica iluminada fica aquele glow natural sabe não sei se é pela textura que eu amo textura em mousse por esse fato mesmo de ser fácil a aplicação e de ficar com uma textura suave vamos dizer assim suave na pele amei demais o pó não preciso nem comentar é mais fino do que esse aqui maravilhoso e você pega ele some na mão você não sente tá maravilhosamente maravilhoso aqui tá parecendo um bumbum de neném aqui embaixo nos pontos que eu passei tá ótimo tudo que eu queria era um pão minha paixão eu irei comprar outro essa paleta aqui minha irmã não preciso nem comentar gente olha essa maravilha que pigmentação maravilhosa os glitters prensados são glitter mesmo não é só por cima não é bastante glitter mesmo tá tem os glitter que a gente esfrega só em cima que é brilho esse aqui não é do começo ao fim não é é glitter mesmo é brilho mesmo olha não é só escorribinha não você vai passando e tem brilho do começo ao fim maravilhosa a pigmentação das cores mates também maravilhosa vou fazer o swatch tá e colocar lá no meu instagram pra vocês verem a corzinha de cada um no meu braço mas fazer muitas maquiagens muito maravilhosas a bruma eu já tinha usado maravilhosa gruda fixa dá uma hidratação maravilhosa na pele água temal também eu já tinha usado super recomendo super amo recomendo colocar na geladeira porque além de refrescar fecha os poros então antes de você fazer a maquiagem passa a água bem geladinha maravilhosa a máscara facial estou fazendo teste mas de primeira já amei demais não usei aqui com vocês mas eu testei lá no instagram amei a pele ficou super macia o cero também a pele fica super macia veludada de um tanto gente maravilhosa além de deixar sequinha já usei em outros dias e realmente a pele ficou bastante sequinha a máscara de cílios eu já tinha usado tem nem o que comentar dessa máscara de cílios que são uma camada que eu passei já está lá em cima os glosses também são maravilhosos se vocês gostaram teste a maquiagem dos produtos e deste vídeo clica em gostei se inscreve no canal me inscreve no instagram e até o próximo vídeo comenta aqui embaixo que tipo de maquiagem você quer ver por aqui quer que eu teste quer que eu faça alguma coisa o que vocês estão perguntando me conta tudo aqui embaixo tá bom um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau